As imagens mostram a casa no Real Conquista 1 tomada pelas chamas. Na hora do incêndio, duas pessoas dormiam na casa. Uma delas, um adolescente de 16 anos que teve queimaduras de primeiro e segundo grau e foi levado para o gol. A mãe dele, que estava na casa ao lado, ficou desesperada quando viu o fogo. Gritei, aí fui para ver o meu filho, aí a fumaça pegou bem no meu rosto, aí eu meti até a janela ali, aí quando eu fui para ver ele, eu já estava ali gemendo. O tio do menino, o Kleber, também dormia na residência e acordou com os estalos da estrutura pegando fogo. Eu abri a porta sem correr para a porta do fundo para ligar a mangueira, para tentar apagar o fogo. Mas o fogo foi tão violento que tomou de conta dos caibos, dos colchões, da beliche, do fogão, da geladeira. Segundo o Kleber, o fogo começou aqui na sala onde a irmã dele e dois sobrinhos estavam dormindo. Ele acredita que tenha acontecido um curto circuito. Em uma das tomadas, acabou liberando uma faísca que pegou no colchão e a partir daí o fogo se alastrou para a casa inteira. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Nós chegamos, a residência já estava praticamente quase tudo queimado, por se tratar de uma residência pequena. E nós fizemos aí o combate, a extinção do incêndio e o rescaldo. Infelizmente já tinha queimado muitas partes, mas nós ainda fizemos o combate aqui, principalmente de onde estava o rapaz, que estava no quarto aqui. Após o controle das chamas, Kleber voltou dentro da casa e pegou o que sobrou. Algumas roupas, documentos e um botijão de gás. O resto foi tudo destruído. Eu peguei meu celular, meus documentos e ele estava lá de fora ali. Eu perdi tudo. A mãe de Kleber mora ao lado, no mesmo lote. E é lá que ele vai ficar por enquanto, já que a estrutura da casa foi condenada. Kleber, que morava com a irmã e mais três sobrinhos nesta casa há mais de 20 anos, ainda está sem acreditar que tudo foi destruído. Agora que está caindo a ficha, eu vejo minha casa desse jeito.